Se esse amor Ficar entre nós dois Vai ser tão pobre, amor Vai se gastar Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana O amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar Infinita tua beleza Como podes ficar presa Que nem santa num altar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo tudo em fim Mas compreendi Que além de dois existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero O que é que eu quero Se eu te privo Do que eu mais venero Que é a beleza de deitar Quando eu te escolhi Quando eu te escolhi Amar O que é que eu mais venero Que é a beleza de amar Então vamos falar aqui Como protagonista Como protagonista Ali a frente Quero partir do convite Como é que ele surgiu? Foi muito interessante Porque a peça chama Merlin e Arthur A história do rei Arthur Sim E do mago Merlin É uma história Bretã Da Grã-Bretanha Enfim Uma lenda Que ninguém sabe Se Arthur realmente viveu Porque é que nem Jesus Cristo Nunca acharam os ossos Não tem prova Mas a lenda foi reescrita Desde o século V em diante Ela foi reescrita De tantas maneiras diferentes Que acabou virando assim Tem um tema central Que é Arthur Que tem a sua mulher Rainha Guinevé E seu primeiro cavaleiro O Lancelot E ele descobre Que Lancelot e Guinevé Se amam Então tem um Essa relação Desse triângulo amoroso Ela está presente Em todas as lendas Mas em algumas Arthur está enfrentando Um cavaleiro negro Na outra Ele funda A távola redonda Em outra lenda Ele busca O cálice sagrado Que é o cálice Que Jesus Supostamente teria bebido Na última ceia Tem várias aventuras De Arthur E em todas elas Lancelot e Guinevé São apaixonados E Arthur tem que lidar Com essa situação Isso também É um elemento Que não podia faltar Eu acho que é mais Uma história de amor Do que qualquer outra coisa E na nossa peça No nosso espetáculo A Márcia Zanelato Escreveu um texto Fantástico Assim Super Atual Contemporâneo Porque uma lenda Serve para isso É que nem canção popular Ela vai se adaptando Os sentidos Vão se adaptando Aos novos tempos Você pega uma letra Do Raul O espetáculo O espetáculo Dizem que Dizem que Merlin Queriam matar Valeu Então Arthur Nessa tá Nessa távula Nessa távula Escolhendo Tava vendo os testes A Julieta Também Eu fiquei muito Impressionado A Vera Holtz Já era o Merlin Então tinha tanta coisa Assim legal Que eu não conseguia Achar motivo Pra não aceitar Eu perguntei pra ela O Guilherme tá brincando Ou falando sério E ela mesmo Também se surpreendeu Ela falou Ué E você Tá brincando Ou falando sério Falei Vamos ver Vamos ver Porque a princípio É muito legal E foi assim Eu liguei pro Guilherme Falei Você tá realmente Pensando em me chamar Eu vou Vou fazer um teste Vou ler Deixou Ver se é isso mesmo E aí no dia seguinte Fui lá na casa Dele Na primeira leitura Ele já falou Ah é você Vambora Vambora E foi interessante Eu gosto disso Eu sempre Sempre gostei de desafio Gosto de fazer aquilo Que eu não sei fazer Porque Fui acreditando Na minha vida Talvez por uma Por uma preguiça Até de me profissionalizar Em alguma coisa Eu fui acreditando muito No olhar leigo Que eu tenho Sobre as coisas Eu assim Fiz cinema Sem estudar cinema Fiz Faço fotografia Sem estudar fotografia Apresentei um programa De televisão Durante 12 anos Sem ter formação Em televisão Ou jornalismo Comunicação Tem uma coisa mais orgânica Eu vou no leigo Eu vou no olhar Amoroso O olhar romântico Que eu tenho Para as coisas Um olhar Poético Sei lá Não sei como chamar O olhar leigo Que se aprofunda Na sensibilidade Um olhar artístico Para as coisas E faço tudo Com muita humildade Sabe O que eu faço Porque Tudo que eu faço É para aprender Eu nunca me sinto assim Pronto para ensinar Quando a molecada Começa a me perguntar Muito assim O que eu faço Para fazer isso Eu nunca sei dar um conselho Eu sempre falo Vai vivendo Porque É a vida que te ensina Não é alguém Que vai te dizer Vai por aqui Sabe Porque não existe Caminho certo também Existe o seu caminho Dentro das suas possibilidades E oportunidades Sorte Tem sorte para caramba Tem acaso E tem também Trabalho Como você trabalha Com quem Sobre o que Aonde você consegue chegar É tão variável E relações também Que vão se constituindo Sem dúvida Quem é você Quem vai gostando de você E quem vai não gostando de você Por onde você não pode entrar Porque alguma pessoa Ou algum grupo Não te aceitou Isso tudo existe mesmo Você tem que saber Tem que ir sentindo No feeling Então foi assim Que eu entrei Para o Merlin Foi também Um desafio muito grande Porque eu sou formado Em teatro Na Cal Mas fiz pouco teatro Porque a música Começou a me sustentar As minhas canções E tal Comecei muito cedo No Inimigos do Rei Na banda Pop Rock Em 89 A gente estourou Então Não só Viajar pelo Brasil inteiro Mas começar a fazer Televisão Rádio Começar a ver Isso me atraiu muito Eu gosto muito Da mídia Da coisa Da rádio Do jornal Da televisão Enfim Sempre me seduziu Desde pequeno Então eu fui largando Assim a coisa do teatro O teatro precisa De uma dedicação Muito longeva E intensa Não dá para fazer nada Eu digo isso agora Fazendo Merlin Eu tive que parar Tudo Eu achei que ia dar Para fazer a turnê E o Merlin Ao mesmo tempo Realmente achou Realmente achei Hoje eu vejo Que foi uma ingenuidade Eu não sabia Assim que era Uma paulada Tão grande Foram dois meses E meio De ensaios diários Oito horas por dia E cantando Então a voz também Eu não estava acostumado Em cantar Todos os dias Muitas vezes Nos ensaios A gente passava As cenas Cinco vezes Cenas que eu gritava Que eu cantava alto Então eu fui tendo Que também Desroquear Um pouco A minha vida Saio um pouco Do rock Porque Qualquer noitada Hoje Depois dos cinquenta Me leva dois dias De recuperação Então Eu estou Há sete meses Assim Religiosamente Me cuidando Fazendo os exercícios Vocais A voz melhorou muito Com a insistência Dos exercícios Dos aquecimentos Da disciplina Que você tem Para fazer um musical No sábado São duas apresentações Desde que estreou Então Realmente é um massacre Eu chamo o sábado De massacre O domingo De chute Em cachorro morto E a segunda De meu pequeno velorinho Entendi É porque eu chego No Rio Segunda-feira Eu não consigo fazer nada Eu fico deitado Na cama Assim Arrasado Sabe Porque É muito cansativo E se você não descansa O corpo A voz E a mente Você não consegue Encarar a semana seguinte E eu estava acostumado Já com assim Fazer Um show Num fim de semana Aí no outro Tinha Sei lá Um pocket show Aí no outro Tinha dois shows Era essa zona de conforto Super né E é um tipo de atividade Que eu já faço quase Que no automático No sentido físico né Não me cansa Eu canso assim Saio cansado do show Mas é o seguinte Eu já acordo super bem Então o Merlin não Ele tem uma Nova tensão Na cabeça Muito texto né Eu nunca Como você falou Eu nunca fui um protagonista Sou protagonista Da minha carreira Eu não tenho medo Do protagonismo Eu que mando em tudo Na minha equipe Então eu sei liderar Mas Não nesse outro contexto Protagonizar um espetáculo Com 23 atores Cantores Bailarinos Em que está Não é que está tudo Na minha mão Mas O protagonista Ele tem o dever De impor O ritmo Da peça Porque ele tem mais textos Então depende dele Que a peça ande A peça flua Sabe E eu tenho essa consciência É Então é uma É uma responsabilidade Diferente Que junta Algo que está Na minha formação De ator Com a minha Prática de vida Que é cantar Eu não danço Não tenho coreografias Mirabolantes Mas É sim Uma atividade Nova Maravilhosa Foi um desafio Ainda é Entrar no palco É Tem sido Um desafio grande É Mas eu acho Que agora a gente chegou Está acabando Faltam duas semanas Mas já tem um tempo Que a gente chegou Num ponto De garantia Assim De que o espetáculo Flui bem E tal Depois de Muitos ensaios Já falamos Do convite Como é que ele surgiu Quero saber Como é que Raul Surgiu Se já tinha surgido Na sua vida Até Não dá nem Para perguntar Isso Porque já surgiu Na vida De praticamente Todo mundo Mas como foi Para você Particularmente Olha Raul Foi um Dos Três ou quatro Personagens Que na minha infância Eu Fui atraído Evidentemente Talvez Também Por uma coisa Visual Porque eu era Muito ligado No Ney Mato Grosso Por causa das roupas Sabe Eu não sabia Na época Mas da androgenia Da performance Da crítica Que eu não sabia Nem o nome De que era crítica Mas eu já Sentia que aquilo Quebrava um pouco A normalidade Ney Caetano Que também Era bem ousado Na sua Menos que o Ney Mas tinha uma androgenia Ali também Tinha um desafio Na masculinidade Gil Pelo mesmo motivo As coisas De usar as cores O roxo O rosa O amarelo Sabe Que ninguém usava E aqueles artistas Usavam essas cores Todas Eu Assim Pré-hip Com 10 11 anos Meus irmãos mais velhos Todos também Adolescentes Meio hippies Por causa desses artistas E Então Raul Quando apareceu Também vestindo Umas roupas Muito doidas Cantando canções Que eram assim Irônicas Não digo nem Bem humoradas Porque o humor Eu fiz depois Com os inimigos O Raul Era mais Era ácido Na sua Na sua crítica Tinha uma coisa Assim Da 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 poesia dele Da poética dele Da ética Da poesia Ou seja Da maneira Como ele Dizia Os textos Na ética Do personagem Que era super atraente Depois ele acabou Até se dedicando Um pouco A música infantil Com plunk De plactizum E aí foi incrível Porque eu estava No auge Ali da Da minha Pré-adolescência Então esse personagem Incrível Que você vai ouvindo As coisas Na infância Ou na adolescência Não realiza Tanto O poder Daquelas letras Depois Agora no Merlin Então Teve um salto Disso Porque Você vê como Uma grande Letra de música Sendo poesia Ou não Porque existe Uma formalidade Mas Uma grande letra De música É aquela que Passa 20 30 anos E você consegue Ainda É Espelhar Ela No seu tempo Tem música Que você ouve Não dá Não tem nada Que ligue Ela fica perdida No passado Mas pra mim Os grandes textos Os grandes livros Os grandes filmes As grandes letras De música São aquelas que Duram Sabe Não só Com o mesmo Significado Mas com outros Sentidos E eu acho O Raul Quem trabalha Escrevendo assim Influenciado Por filosofia Por ciência Por magia Pela poesia Pura e cru Assim Das palavras Tá na eternidade Entendeu Camões Enfim Os maiores poetas Que você lê E fala Pô que poeta incrível São esses Que dominaram A coisa do eterno Que não escreveram Sobre uma coisa Que vai passar Eu sempre fui Atraído por isso Raul Com a sua parceria Com o Paulo Coelho Já me inspirava A isso Eu acho que eu Acabei indo Pra filosofia Que eu acabei Frequentando um grupo De filosofia Durante oito anos Um mestre Que fez a minha cabeça Mesmo Pra eu escrever As minhas próprias letras E ali No grupo de filosofia Eu consegui Já ter Um filtro Dos artistas Que eu gostava Pra poder entender O que que eles tinham Por que que eles tinham Me atraído E era isso Era a questão da letra Primeiro te atraiu Depois você foi buscar Entender É Primeiro Primeiro é claro Primeiro você tem que Deixar Que o seu corpo A sua vida Ela se realize Sem muito intelecto Porque você não tem Nem condições ainda De fazer esse funil Quando você é muito jovem Criança e adolescente E depois Na primeira fase adulta Eu acredito que é Você começa a olhar Quem você é E começa a entender Por que você gostou E não gostou De determinadas coisas E as vezes Você pode gostar Daquilo que não gostava Inclusive E desgostar Do que gostava Porque você mudou Porque você mudou Perceber que Nós somos vários Durante a vida Também é muito fundamental Metamorfose ambulante Então essas letras Que vão ganhando Sentidos Sabe Quando eu Quando eu entendi Que Era tudo que eu queria dizer Também nesse momento Sabe Ser um rei Dizendo as coisas Que Raul e Paulo Coelho Escreveram Não só os dois Tem outros parceiros Mas Poder dizer Viva a sociedade alternativa Poder dizer Para Guinevere Que é interpretada Pela minha mulher Olhar para minha mulher No palco E cantar a maçã Para ela Que permite É uma letra Que o Raul Do Raul Que permite Que a mulher Tenha um amante Porque ele compreende O amor maior Do que o casamento Isso é muito bonito Sabe Isso é muito forte Isso tem que mexer Com a nossa cabeça Mexer com a nossa ideia De instituição Do casamento monogâmico Por exemplo Eu tenho um casamento monogâmico Eu não estou falando isso Para defender uma atitude minha Estou dizendo Que eu compreendo o amor O amor grande Maior Eu compreendo que as pessoas Possam entender E sentir o amor É Maior Do que a instituição monogâmica Monogâmica Transcender E essa letra é isso É É você entendendo Que Você não pode exigir Que uma pessoa Só ame você É muito egoísmo Por um sentimento Tão maior O amor é tão maior Que Arthur Aceita No nosso espetáculo Ele aceita Ele entende Perdoa E permite Sim Tem versões de filmes Do Arthur Por exemplo O marido da Madonna O Guy Ritchie Ele fez Uma lenda de rei Arthur Onde Lancelot Guinevere E Arthur Vão pra cama juntos Tem um clipe Dos três Fazendo amor juntos Então Eu acho que O diretor Enxergou Esse amor Assim maior Não é pura Sacanagem E nosso espetáculo É um espetáculo De amor e liberdade O texto é todo Feito para as canções Do Raul Reafirmarem A história E vice-versa A história Reafirmar Essa noção De amor e liberdade Maior Que tem que ultrapassar As nossas inter-relações Enfim É isso Não sei nem mais O que eu estava respondendo Eu vou te fazer uma pergunta Que eu tinha anotado aqui E tem muito a ver Com o que você já estava comentando Eu vi uma entrevista sua Em que você disse o seguinte Tudo o que eu queria dizer Neste momento Em cima de um palco Para uma plateia No nosso país Estava na boca do Arthur Que é exatamente O que você estava comentando É Imagina Eu fundo Eu fundo a távula redonda Cantando Além Sociedade alternativa E é fantástico Porque tem aquele discurso Do Raul Todo mundo tem direito De pensar o que quiser Todo mundo tem direito De amar como quiser E a quem quiser Todo mundo tem direito De trabalhar Quando quiser E como quiser Todo mundo tem direito De descansar como quiser De morrer quando quiser De viver aonde quiser De mover-se livremente Pela face do planeta Sem passaporte Porque o planeta É do ser humano Essa coisa da fronteira É uma linha imaginária Porque o planeta Não tem fronteira Para um pássaro Por exemplo A ideia de fronteira Não existe Ele está voando Ele só vê liberdade Ele só vê campos Ele não sabe Onde termina a França E começa a Alemanha Ou sei lá o que Entendeu Isso é uma coisa Da cabeça da gente A política A sociedade É algo que nos prendeu E nos tirou Essa liberdade do pássaro O homem era um pássaro No sentido de que Ele andava E cruzava a terra Não tinha um limite Que ele não podia ir Não tinha uma água Que ele não podia beber Não tinha um vento Que ele não podia respirar E a gente foi armando De um jeito Que faz esse mundo Ficar todo dividido E cheio de leis Migratórias E fronteiriças Sabe Que nos colocam Sempre presos Às vezes Num país Que você não quer estar Entendeu Regido por um sistema Que você não concorda Deve ser obrigado A ficar Porque você nasceu Tem uma nacionalidade E o planeta É um só A gente não se enxerga Como universal A vida é uma só O ser humano É uma raça Só É um gênero É um É tudo a mesma coisa É tudo pássaro Então É Eu acho que o Arthur caiu realmente Como uma luva Nesse momento Do país Do mundo Poder gritar Viva a sociedade alternativa Poder permitir Abrir esse amor maior Ainda mais nesse momento Pois é Tudo isso Pesou muito Eu olhei o texto Eu olhei a situação Eu pensei Não, não Meu disco pode esperar Minhas turnês Têm demorado Cinco, seis anos Desde o ano Dois mil Que eu lanço Um disco A cada cinco Sete anos Porque No terceiro ano De turnê Gravo o DVD Depois, três anos depois Você faz outro disco Então eu pensei Não tem problema Parar seis meses Para dar esse grito Que tem a ver Com o meu disco O Beleza e Medo Foi lançado em agosto Do ano passado A gente começou a turnê Eu fiz uns sete shows Uns três no Rio Dois em São Paulo Um em Buenos Aires Montevidéu Quando eu voltei Dessa turnê na Argentina A gente fez o interior Da Argentina também Quando voltei Preparado para começar Para ir para o Nordeste Pintou o convite E foi uma decisão difícil Porque eu Eu achei que ia poder juntar Como eu te falei Mas não rolou Foram seis meses Praticamente sem show Nenhum Do Beleza e Medo E agora eu vou voltar Voltar para a turnê Mas vou voltar Muito diferente De como começou Porque o Arthur Me deu assim Me deu uma força Muito grande Sabe? Uma força de rei De rei que contesta mesmo Então Eu acho que A turnê volta Volta mais real Eu ia te perguntar Se não é De certa forma Um tipo de continuidade Em vez de pausa Porque se ele ficou Tanto em você Eu senti Na verdade Eu acho que Topar o convite Já foi uma Uma visão De que isso Pertencia a esse disco De que o Arthur Estava dentro Desse processo Do Beleza e Medo É um disco Também Que eu gravei Pela primeira vez Compus e gravei Também Pela primeira vez Canções Um pouco mais pesadas Ou menos metafóricas Um pouco mais diretas Principalmente O Nenhum Direito a Menos Minha parceria com o Carlos Renó Eu nunca tinha Gravado Ou mesmo composto Uma canção assim Com discurso direto Eu sou muito metafórico Por causa dessa coisa Da eternidade Que eu te falei Eu escrevo Para daqui a 200 anos As minhas metáforas Poderem também Fazer algum sentido Na vida de cada um Não gosto assim De fazer uma música Que perca a sua verdade Né Presa num tempo Então eu acho que Arthur me deu também Assim uma Uma grandeza Do discurso Sabe E uma E uma certeza De que o Beleza e Medo Tem É muita vida ainda Né Isso e com certeza Vai te inspirar Né Vai ficar com você Certamente Eu já agora Eu já entro no palco De rei Para o resto da vida Muito bem É porque quem é rei Não perde a majestade Não perde né Embora não tenha aí Coroa nesse momento Ela está aí A coroa está aqui Dentro do espírito Com certeza Eu ia te perguntar Uma coisa Paulinho Sempre que eu vejo Alguém entrevistando Por exemplo Um ator Tem uma pergunta Que fazem Que sempre me incomoda Eu no papel De quem está Entrevistando Que é Que tipo de arte Você prefere Cinema Teatro É muito ruim Perguntar isso Para uma pessoa Porque é muito difícil Ter uma preferência E Merlin e Arthur É uma mistura De várias linguagens Queria que você falasse Um pouco disso Dessa mistura De linguagens também Das projeções Eu nunca tinha Participado De nenhum musical Fiz um pouco De teatro Me formei em teatro Trabalhei com Hamilton Vaz Pereira No espetáculo Do Rio A Farra da Terra A Leve O Outro Nome da Terra Fiz Algumas Algumas participações Em cinema Sempre poucos dias De filmagem O Homem do Ano Trem para as Estrelas Enfim Fui trabalhando Assim Muito modestamente Como ator É E a música Correndo solta E adoro cinema Adoro literatura Enfim Quando Quando chegou O convite de Merlin E Guilherme Me falou Desse telão Em que Merlin Apareceria em outro mundo Né E tal Com a Vera Ele falou Vai ser uma espécie De cinema Com musical Com música cantada E ao mesmo tempo Um texto muito forte Né Um teatrão E eu achei muito interessante Porque Junta Tanta coisa Era tanta novidade Ao mesmo tempo Que eu me permiti Também Mais uma vez É Arriscar O meu olhar leigo Para a coisa Eu me julguei Assim Um tanto quanto Preparado É Para me dedicar Ao projeto Mas é certo Que eu não tinha Ideia Do trabalhão Que daria É O Merlin É um espetáculo Assim Que você não Ele é chamado De musical Porque tem que entrar Num Né Num setor Mas eu não acho Que ele seja Exatamente Um musical Ele é uma mistura De cinema Teatrão Meio épico Assim Meio formal Com música É Isso também Me atraiu muito Quando o Guilherme Me convidou Ele já sabia Tudo o que ia fazer Me falou Tudo isso que eu te falei Ele já me falou Quando fez o convite Ah vai ter um telão Vai ter assim O cenário Inspirado na Lígia Clark Que é um É um bicho Da Lígia Clark Não sei se Se as pessoas sabem Lígia é uma Uma artista plástica Maravilhosa Assim Contemporânea do Hélio Oiticica E enquanto o Hélio Criou os seus É Habitáveis E seus parangolés E tal Que era uma Uma obra Que não era pra ver Era pra usar E pra habitar A Lígia inventou Outra coisa Ela Ela A escultura Que ficava parada Assim Numa pilastra De pedra E tal Depois o Calder Fez o Móbuli Inventou o Móbuli Alexander Calder Inventou o Móbuli Que é uma escultura Que se mexe E que não tem Frente nem inverso Nem lado Ou seja Ela se mexe Ou você se mexe Em torno dela E ela Também não tem Uma posição A Lígia Clark Ela 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 deu uma volta Assim Ao lado Ou dentro Ou por cima Do Calder Que ela inventa Um objeto Uma escultura Que só existe Ou seja Só acontece Com a interferência Do outro Você tem que mexer No objeto Aí o outro Que vem depois Você mexe Já muda Enfim Ela Tudo dela era assim Pra vestir Pra usar Pra abrir Eu uma vez Fiz uma performance Com o macacão dela Que você enche De frutas O macacão Deita assim E ela botava Sons de De Felinos Assim Leões Onça E você Tem uma venda Nos olhos E várias pessoas Vão abrindo Fecha-ecléris No macacão E comendo as frutas Que estão No seu corpo Então como se estivessem Comendo o seu próprio corpo A Lígia buscava Sensações Diferentes Sabe Então ela inventava Coisas assim Tudo com muita profundidade Ela era quase uma terapeuta Né Com a arte Como terapeuta Falavam que ela era Muito ousada E como artistas Falavam que ela era Muito terapêutica Maravilhosa Não se empare Exatamente São os melhores Eu também Não consigo me enquadrar Em nada Acho ótimo Então Então O cenário da gente É um bicho Também dela Tem um formato Enfim O Guilherme já sabia Disso tudo E quando eu vi Todas essas referências Assim Luz do Curosawa Tem uma coisa da batalha Que é tudo inspirado Nos filmes do Curosawa Na luz vermelha O Guilherme é muito fino Né Então quando Quando o convite Chegou com tudo Todo esse Sem torragem cultural E profunda Estética Ética Poética Foi impossível Negar o convite Você só foi indo Não era nem Questão de sim ou não Como é que o público Tem recebido tudo isso? Olha a gente Não é um espetáculo Que esgota os ingressos Mas eu nunca vi ele Assim pela metade A sensação É que está lotado sempre Depois é que a gente Fica sabendo que faltou vender Oito, dez ingressos Assim é uma Todas as noites O Rio era um teatro De novecentos e noventa e nove lugares Que é o Riachuelo Mil pessoas praticamente E ali também Nunca teve menos de meia casa A gente tinha sempre Um público grande O espetáculo Ele é arrebatador Pelo texto Pelas músicas Pelo roteiro Ele vai empolgando O final do primeiro ato Que é a fundação Da Távola Redonda É assim Uma explosão Quando termina Que fecha o primeiro ato Eu que conheço A plateia de show De rock Lhe digo assim A plateia reage Como se fosse um show De rock É um momento Todo mundo Vibrando por essa Fundação democrática Por esses ouvidos Considerados por Arthur E bocas Todo mundo pode falar Todo mundo pode ouvir Enfim É uma delícia Quando você faz um espetáculo Que ele tem Comunicação direta Que não é pra assistir Quietinho contigo Não é Você Não Não Olha Todo mundo ri Todo mundo chora Todo mundo grita Vibra Porque Ele arrebata mesmo Nos arrebata no palco E o público sente Que a gente tá arrebatado E a gente sente Que o público Se arrebata junto E porque dizem também Muito do que o público Queria dizer É Eu acho que Uma grande parcela Do país Gostaria de estar Em cima do porco Gritando ali comigo É muito bom Essa sensação Então vai até quando? Temos mais duas semanas Hoje Começamos a penúltima semana Sexta, sábado e domingo Sábado tem duas sessões Umas quatro Doutas às oito Sextas às oito Domingo às sete Temos mais esse Fim de semana E o fim de semana que vem Terminamos dia 18 de agosto Termina o Merlin Não vai ter turnê É Tinha uma turnê Pré-marcada Pré-agendada Que não rolou Faltou patrocínio É uma peça muito cara Uma super produção Uma Imagino que deve ter sido difícil Pra produtora É Enfim Conseguir essa Essa grana E nesse momento Todo mundo travado Mesmo pela economia Que não se define Então a gente Perdeu a turnê esse ano Pode ser que role ano que vem Mas a verdade é que a gente Em São Paulo Oficialmente termina Essa Esse primeiro tiro do Merlin Certo Mas Arthur vai ser Arthur já tá dentro de mim Pra sempre É Eu tô pensando inclusive Depois do espetáculo Fazer uma Um show Uma turnê É Que eu apelidei assim No computador É Mosca Rei Arthur Rei Raul Mosca em Rei Raul É Pra juntar um pouco Tem muitas canções do Raul Que não entraram no espetáculo Como Ouro de Tolo Por exemplo Cantos que eu mais gosto Não cabia Não cabia no discurso Não cabia Sim Sei lá Al Capone Aquela Nós não vamos pagar nada Porque as letras são recitadas De certa forma Não é Não e também porque o assunto Ouro de Tolo fala do Corcel 73 Apartamento em Ipanema Não tem como você colocar isso Na história ali do Arthur Então eu queria fazer um show De assim Celebrar o Arthur E o Merlin Eu queria Depois que acabasse Eu fazer um show Como o Mosca Rei Raul Que aí eu canto todas as canções Também que não estão no espetáculo Junto com as que estão As que estão e não estão na minha boca Como o Maluco Beleza Que é cantado pelo Lancelot mais jovem Eu adoro essa canção E pensei em fazer uma turnê pequena Com a minha própria banda Cantando Raul Rei Raul Esse é um projeto Vamos ver se no início do ano que vem sai Já quero ver É, eu também Tô louco pra ensaiar já Tchau 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 Tchau